Olá, amores! Que saudade de fazer vídeos aqui para o canal! Eu sei que eu andei sumida, mas eu quero continuar com o canal E sempre trazendo peças bem legais, práticas e fáceis aqui para vocês Hoje eu trago esse biquíni, bem legal, com uma cor bem viva para o verão, bem vibrante, um laranja No vídeo ele está um pouco mais apagadinho, né? Eu confeccionei ele com Cleia 1000 e verano, né? Usei os dois fios juntos, coloquei aí a lista de materiais para vocês Eu só não falei dos búzios que eu coloquei Aqui para dar um detalhe no biquíni, eu usei 10 búzios, né? Porque eu também fiz essa parte de baixo de um biquíni que eu já tinha aqui E para combinar com a parte de cima, eu fiz esse babadinho E preguei também com búzios nesse biquíni aqui de lycra Para dar um detalhe, para combinar com a nossa parte de cima Fica um biquíni bem econômico, porque eu usei apenas um novelo de verano E um novelo de Cleia 1000 E um novelo de Cleia ainda vai durar para fazer muitos outros trabalhos Porque usa bem pouquinho mesmo, tá bom? Essa peça aqui é um tamanho M Mas você pode fazer P ou G Ou até maior, porque é bem fácil de fazer, né? No vídeo eu dou o passo a passo para vocês Mas é só aumentar ou diminuir as carreiras aqui Que você consegue ajustar para o tamanho que você quiser, tá bom? Esse aqui eu não coloquei nem forro, nem bojo Eu já tenho biquínis com esse material, que é verano com Cleia Que eu nem preciso usar nem forro, nem bojo Porque ele fica bem fechadinho Principalmente cores escuras Mas se você quiser, você pode colocar um forrinho Fica bem bacana, dá firmeza a peça, né? Esse material aqui que a gente está trabalhando Já é um material bem firme Tem uma elasticidade ótima, né? Mas um forro também cai muito bem Dá mais segurança E um bojo também fica lindo Aqui no canal eu já tenho um passo a passo De como colocar um bojo de uma maneira fácil Mas eu creio que vocês aí já estão até habituadas, né? A fazer esse tipo de trabalho Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo É bem prático, rápido Para vocês aí aproveitarem nesse verão Para o nosso biquíni Eu vou usar um novelo do fio verano Esse tom de laranja O número da cor é o 617 Também vou usar, junto com o fio verano O fio Cleia 1000 No mesmo tom Eu procurei um tom bem próximo O número dessa cor Deixa eu ver aqui É 4456 Eu vou usar esses fios Vou trabalhar junto Vou utilizar agulha para crochê 2mm Você pode usar também a 2,5mm Vou utilizar tesoura Fita métrica Se você for colocar bojo Um par de bojo Ou forrinho Se você for fazer com forno Eu vou utilizar o fio verano E o fio Cleia 1000 Juntos Então eu vou unir aqui as duas pontas Deixa um espacinho Para depois a gente arrematar E com agulha de 2mm Eu começo fazendo 6 correntes 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas Você também pode usar agulha 2,5mm Eu estou usando agulha número 2 Porque eu quero um trabalho mais fechadinho Aqui, olha Eu fecho com ponto baixíssimo Na primeira correntinha E eu vou subir agora 3 correntes 1, 2, 3 Laço E no centro Aqui, olha Nesse espacinho No centro dessa argolinha Eu vou fazer um ponto alto Mais um ponto alto Ficando assim 3 pontos altos Contando com essas 3 correntinhas Vou fazer uma corrente E mais 3 pontos altos Aqui ao centro 1 2 3 Então ficou assim 3 pontos altos 1 correntinha E 3 pontos altos Agora eu vou virar o trabalho Eu vou subir com 3 correntinhas Vou fazer ponto sobre ponto Então em cada ponto Da carreira de base Eu vou subir 1 ponto alto Então fica com 3 pontos altos Nesse espaço De 1 corrente Eu vou fazer um ponto Leque com 1 ponto alto 2 pontos altos 1 corrente E mais 2 pontos altos No mesmo espacinho Então sempre vai ser assim Nesse espaço De 1 correntinha Eu vou fazer um leque Com 2 pontos altos 1 corrente 2 pontos altos E aqui nesses 3 pontos Eu faço ponto Sobre ponto No último aqui E assim a gente vai aumentar O nosso trabalho Eu viro E sigo na mesma sequência Subo com 3 correntes Vou fazer ponto sobre ponto Até chegar aqui Ao centro Nessa correntinha Que fizemos Cheguei aqui Olha Ao centro Eu vou fazer 1 ponto leque Aqui nessa correntinha Então eu vou fazer 1 2 pontos altos 1 corrente E 2 pontos altos No mesmo espacinho Vou fazer ponto Sobre ponto Até o finalzinho Da carreira Pronto Cheguei aqui Ao fim da carreira E vai ficando assim Olha Nós vamos subir Dessa mesma forma Até a gente ficar Com 11 carreiras Então aqui Eu tô na terceira Eu vou fazer Mais 8 carreiras Desse mesmo modo Indo e voltando Fazendo ponto Sobre ponto E um ponto leque Aqui olha Nessa correntinha Do centro Daqui a pouco A gente volta Completei aqui As minhas 11 carreiras Olha Seguindo aquele passo A passo Eu fiz 11 carreiras Porque é um tamanho M Para um tamanho P Você pode fazer 10 carreiras Apenas E para um tamanho G Você pode colocar aqui 12 carreiras Tá bom Agora aqui Eu vou virar o trabalho E vou fazer Direto pontos altos Eu não vou mais fazer o leque Então eu vou Subir com 3 correntinhas E vou seguir Ponto sobre ponto Cheguei aqui No meio do trabalho Olha Onde eu tenho O meu lequezinho Aqui eu não vou mais Trabalhar o leque Vou fazer direto Então eu vou Fiz aqui Um ponto alto Eu pulo essa correntinha Do meio E faço no próximo ponto Olha Eu vou trabalhar agora Reto Sem aumento Sem diminuição Olha Fazendo ponto Sobre ponto Eu vou finalizar Essa carreira E depois eu volto Cheguei aqui No final da carreira Olha Aqui eu tô na carreira De número 12 E eu fiz Ela toda reta O que acontece Até a décima primeira carreira Nós fomos fazendo O leque Isso faz com que A gente vai abrindo O trabalho Olha Ele vai abrindo E agora aqui Na carreira de número 12 Ele para de abrir E começa a crescer De forma reta Então se você quer Um biquíni mais estreito Você pode parar De fazer esse lequinho Aqui um pouco antes Porque aí ele vai ficando Mais estreitinho Tá bom? Então aqui Eu vou fazer o que? Terminei a carreira De número 12 Eu vou virar Vou subir Com três correntinhas E vou fazendo Ponto sobre ponto Novamente Eu vou fazer Ponto sobre ponto Até o final Da carreira Então assim No total Esse trabalho Eu vou ter Quinze carreiras Eu fiz Onze carreiras Trabalhando com O lequezinho Aqui de aumento E agora Eu vou fazer Mais quatro carreiras De forma reta Aqui eu já fiz uma Eu vou fazer Mais três No total De quatro carreiras Assim ó De forma reta E eu volto Terminei aqui As minhas quatro carreiras E ficou assim Olha Eu tenho um total Aqui de 15 carreiras E esse é um tamanho M A mesma dica Que eu dei aqui Olha Sobre o tamanho Aqui também Segue da mesma forma Tá? Aqui eu fiz Quatro carreiras Para um tamanho M De forma reta Para um tamanho G Você pode colocar Cinco ou mais Para o tamanho P Você pode diminuir Uma E fazer aqui Com três Tá bom? Agora Eu vou fazer aqui A parte de acabamento Aqui eu vou fazer Onde eu vou passar O cordão Que amarra nas costas Então aqui É muito simples Eu vou subir Com três correntinhas Que significa Um ponto alto Mais uma Eu pulo Um ponto Da carreira De base E no próximo Eu faço Um ponto alto Novamente Uma correntinha Pulo um ponto Da carreira De base E no próximo Um ponto alto Assim eu vou Seguindo até o final Fazendo uma correntinha Pulo um ponto No próximo Um ponto alto Até o finalzinho Da carreira Assim olha Deixando esses Espacinhos Para a gente Passar o cordão Fiz aqui Olha Toda essa parte Com esses quadradinhos Na parte de baixo Do bojo Olha Agora Eu vou fazer Já o biquinho Aqui olha De contorno E as alças Para finalizar Então aqui Eu vou fazer Aqui Uma corrente E dois pontos baixos Nessa lateralzinha Olha Que assim A gente já Vai subindo Para a lateral Aqui Aqui Eu laço Nesse espaço Aqui olha Da lateral Eu venho Por dentro Do ponto Por baixo Do ponto E faço Um ponto alto Aqui Eu vou fazer Cinco pontos altos Então aqui Tem dois Três Quatro Cinco No próximo Aqui olha Na lateral Do próximo Ponto Eu vou Prender Com um Ponto Baixo Laço E vou Fazer Novamente Aqui no Próximo Espaço Mais cinco Pontos altos Então eu vou Seguindo Assim Em uma Lateral Do ponto Eu vou Fazer Cinco Pontos Altos No próximo Eu prendo Com um Ponto Baixo E no próximo Cinco Pontos Altos Fazendo Assim Um babadinho Em toda Essa Lateral Fiz Aqui Todo Babadinho Aqui olha Nessa volta O biquinho De acabamento Olha E cheguei Aqui olha Nessa Partezinha De cima O que Que eu vou Fazer Aqui olha Esse Aqui É o fio Que eu deixei Sobrando Quando eu Comecei O trabalho O que Que eu Vou Fazer Aqui Eu vou Aproveitar Agora Para fazer Um arremate Então eu Passo Um dos Fios Por Dentro E vou Dar Alguns Nozinhos Aqui olha Para poder Já Deixar Esse fio Bem Preso Aqui Olha Vou Dar Alguns Nós Dois Três Já é o Suficiente Bem Firme Olha Pronto Antes De continuar O trabalho Para a gente Já garantir Que esse fio Vai ficar Bem arrematado Então Aqui olha Eu fiz Como eu Mostrei Para vocês E aqui Eu estou Chegando Nesse Bico O que Que eu Vou Fazer Aqui Eu vou Continuar Olha Prendi No próximo Com ponto Baixo E aqui Nesse Primeiro Lequezinho Que fizemos Nessa Lateral Vou fazer Três Pontos Altos Um Dois Olha Três Fiz Três Aqui E agora Eu vou Fazer Mais dois Aqui olha Nesse Centrozinho Olha Que foi Aquela Argolinha De seis Correntes Eu vou Fazer Dois Aqui Ficando Com cinco Como Em todos Os outros Nós fizemos Cinco Aqui Também Só que Eu vou Fazer Dois Aqui Nesse Biquinho E agora Já fiz Cinco Olha No total Eu vou Subir Um cordão De aproximadamente Quarenta Centímetros Tá bom De Trinta e Oito A Quarenta Centímetros Um cordão De correntinhas Então Eu vou Subindo Olha Vou Fazer Por centímetros Tá Até atingir Entre Trinta e Oito E Quarenta Centímetros Fiz Aqui O meu Cordão Zinho Olha Eu Medi Deu Trinta e Nove Centímetros Eu Medi Sem Esticar Lembrando Que Esse Fio Ele Dá Uma Elasticidade Muito Boa Aqui A nossa Peça Então Com Trinta e Nove Centímetros Ficou Meu Cordão Zinho Aqui E Agora Eu Vou Voltar Com Pontos Baixos Então Pulo Uma Correntinha Na Próxima Eu Faço Um Ponto Baixo Eu Vou Fazendo Pontos Baixos Em Todas As Correntinhas Olha Voltando Assim Lá Para O Biquíni Olha Vamos Descendo Até A gente Voltar Lá Com Biquíni Todo Ele Em Pontos Baixos Fiz Aqui Pontos Baixos Em Todo Nosso Cordão Olha Como Ficou Bem Legal Olha E Já Cheguei Aqui Novamente No Nosso Biquíni Olha Fiz O Último Ponto Baixo Aqui Na Nossa Última Correntinha E Agora Eu Vou Repetir O Mesmo Processo Que Eu Fiz Desse Lado Eu Vou Fazer Dois Pontos Altos Aqui Olha Nessa Base Dois Pontos Altos Dois No próximo Espaço Aqui Eu Vou Fazer Três Pontos Altos Da Mesma Forma Que Eu Fiz Do Outro Lado Dois Três No próximo Um Ponto Baixo Veja Laço E aqui No próximo Cinco Pontos Altos Então Aqui Eu Vou Fazer Novamente A Mesma Coisa Que Eu Fiz Aqui Desse Lado Né Em Um Espacinho Cinco Pontos Altos No Próximo Um Ponto Baixo E Assim Até Contornar Toda A Peça Cheguei Aqui Ao Finalzinho Da Carreira Olha Como Ficou Já Fiz Todo Nosso Contorno E aqui Eu vou Terminar Da Mesma Forma Que Eu Fiz Do Outro Lado Eu Vou Preencher Essa Lateralzinha Aqui Com Dois Pontos Baixos Bem Firme Assim Vou Vou Fazer Um Ponto Baixíssimo Aqui Olha Por Dentro Da Correntinha Pra Ficar Bem Firme Olha Faço Uma Correntinha Firme Pra Arrematar E Posso Já Cortar O Fio Deixando Um Espacinho Pra A gente Arrematar Depois Olha Prontinho Aqui O Nosso Mojo Olha Depois Nós Só Vamos Arrematar Os Fios Veja Como Ficou Eu Já Tenho O Outro Bojo Aqui Também Já Prontinho Olha Eu Vou Agora Fazer O Cordão Da Parte De Baixo Que Vai Passar Por Embaixo Do Busto Para O Cordão De Amarrar Eu Vou Pegar E Fazer Um Metro E Vinte Um Metro E Dez Em Correntinhas Olha Vou Fazer Aqui E Depois Eu Volto Eu Fiz Aqui Um Metro Dez Centímetros Em Correntinhas E Tô Voltando Com Pontos Baixos Igual A gente Fez No Cordão De Amarrar No Pescoço Olha Vou Fazendo Pontos Baixos Por Todo Cordão Terminei Os Pontos Baixos Em Todo Cordão Olha Como Ficou Bem Bacana Agora Eu Vou Cortar E Arrematar O Fio Aqui Eu Corto Esse Fio Ele Tem Que Ser Muito Bem Arrematado Porque O Verano Ele Desfia Olha Para Finalizar Aqui Eu Vou Amarrar Eu Gosto Sempre De Finalizar Esse Fio Dando Nozinhos Porque Evita Que Solte Olha Amar Bem Da Três Nozinhos Desse Jeito Opa Depois Eu Vim Aqui Olha Pela Parte De Trás Introduzi A Minha Agulha E Vou Puxar Esse Fio Aqui Olha Passando Por Trás Para Esconder Esse Fio Olha Faço Isso Com Todos Os Fiozinhos Olha Eu Vou Inserindo Aqui Por Trás Olha Pego O Fio E Puxo Assim Eu Vou Esconder Eles Aqui Por Trás Posso Puxar Mais Um Pouco Depois Eu Corto E Colo Com Uma Colinha Universal Agora Nós Vamos Fazer O Acabamento Arrematando Todos Os Fios Aqui Tá O Biquíni O Fio Que A gente Vai Arrematar Eu Viro O Trabalho E Pela Parte De Trás Eu Vou Inserir A Minha Agulha Puxar Esse Fio E Usar Uma Colinha Para Deixar Bem Firme O Acabamento Aqui Eu Já Introduzi O Meu Fio Olha A Minha Agulha Aqui Olha Entre Os Pontos Na Parte De Trás E Agora Eu Puxar Uma agulha Mais Fininha Facilita Bem Mais Esse Trabalho Aqui Eu Tô Fazendo A Introdução Olha Dos Fios Por Dentro Dos Pontos Veja Aqui Eu Vou Fazer Mais Um Acabamento Da Seguinte Forma Olha Eu Pego Um Fio Agulha Enfio Entre Um Pontinho Puxo E Aqui Olha Eu Já Posso Vir E Dar Até Mais Um Nozinho Olha Pra Deixar Bem Firme Esse Acabamento Dois Nozinhos Olha Assim Aqui Eu Vou Cortar E Vou Usar Uma Colinha Universal Eu Tô Sem Ela Aqui Agora Mas É Bem Simples Fazer Esse Acabamento Eu Corto E Faço Boto Uma Colinha Aqui Pra Deixar Bem Firme Tá Pronto É O Arremate Dos Fios Já Passei Aqui O Cordão De Amarrar Pelos Dois Bojos Olha Como Ficou Eu Resolvi Fazer Uma Decoração Zinha Aqui Olha Com Búzios Pra Dar Uma Graça A Nossa Peça Bem Facinho De Fazer É Só Costurar Olha Pregando Aqui Fica Bem Legal Eu Peguei Uma Agulha De Costura Com Olha E Eu Vou Pregar De Uma Forma Bem Simples Aqui Olha Posiciono O Búzio Aqui Já Dei O Nozinho Na Minha Agulha E Venho Por Trás Olha Prendo Opa Prendo Aqui Primeiro Pra Não Soltar Bem Firme Venho Por Dentro E Prendo Olha Laço Novamente Vou Passar Duas Vezes Aqui Pra Ficar Bem Firme Olha Passo Duas Vezes Aqui Por Dentro Pronto Agora Eu Venho Aqui Por Trás E Vou Passar Agulha Com Alinha Entre Os Pontos De Uma Forma Bem Simples Olha Pra Chegar Até A Parte De Baixo Do Nosso Búzio Então Eu Viro Vejo Onde Está Aqui A Parte De Baixo Tá Aqui Aqui Eu Passo Por Baixo E Prendo Também E Assim Eu Vou Pregando Sempre Pelas Pontinhas Olha Preguei Esse Aí Agora Eu Venho Com O Outro Coloco Aqui Do Ladinho E Prendo Aqui Nessa Pontinha Da Mesma Maneira Então É Bem Simples Olha Aí Eu Venho Aqui Com A Minha Agulha Passo Por Dentro E Vou Costurando Assim Sempre Passando Por Trás Até Prender Todos Os Buzios E Está Pronto Nosso Biquíni Olha Que Graça Que Ficou Esse Laranja É Muito Lindo Pessoalmente Ficou Ainda Mais Vibrante Essa Cor Bem Verão Bem Facinho De Fazer Olha Está Prontinha Nossa Peça Bom Agora Eu Vou Fazer Um Detalhe Nesse Biquíni Aqui Para Dar Uma Graça Vou Fazer Um Detalhe Em Crochê Para Pregar Aqui Para A gente Fazer Um Conjuntinho A parte De cima De Crochê E a Parte De Baixo De Lycra Vamos Lá Aqui Eu Fiz Um Número De Correntinhas Olha Usando Como Medida Essa Parte Da Frente Do Nosso Biquíni Sem Esticar Muito Depois Que Eu Fiz As Correntes Eu Voltei Com Pontos Baixos Assim Como Eu Fiz Os Cordões De Amarrar Lá Do Biquíni Da Parte De Cima Olha E Ficou Na Medida Aqui Olha Da Frente Da Nossa Calcinha Agora Eu Vou Virar O Trabalho E Vou Fazer Argolinhas De Três Correntinhas Uma Duas Três Eu Vou Pular Um Ponto Da Carreira De Base No Próximo Eu Vou Prender Uma Duas Três Sempre Pulando Um E Prendendo No Próximo Até O Fizinho Terminei Aqui Olha Essa Parte Das Argolinhas Agora Aqui Eu Vou Virar O Trabalho Vou Fazer Um Ponto Baixo No Centro Dessa Primeira Argolinha E Aqui Eu Vou Fazer Cinco Pontos Altos Olha Um Dois Três Opa Três Quatro Cinco Aqui Eu Prendo Com Um Ponto Baixo Aqui Eu Vou Fazer Novamente Cinco Pontos Altos Então Em uma Argola Eu Faço Cinco Pontos Altos Na Próxima Eu Prendo Com Um Ponto Baixo Cinco Pontos Altos Aqui Na Próxima Um Ponto Baixo Até O Final Bom Aqui Eu Já Fiz Todo Esse Babadinho Do Jeito Que Eu Falei Para Vocês Sem Segredo Olha Aqui Eu Desci Com Pontos Baixíssimos E Já Arrematei Aqui Os Fios Aqui Olha Ficou Da Medida Certinha Para A Frente Da Nossa Do Nosso Biquíni O Que Eu Vou Fazer Agora Vou Fazer Uma Decoração Também Com Búzios Eu Vou Pregar Com A Linha E Agulha De Costura Um Búzio Em Cada Ponta Olha E Dois Búzios Aqui Ao Centro Com Isso Também Vamos Já Estar Pregando Nosso Babadinho Então De Uma Só Vez Nós Vamos Pregar O Búzio Na Aqui Eu Já Medi E Vi O Ponto Certinho Onde Eu Quero Pregar Com A Minha Agulha Aqui Eu Venho Por Trás Olha Insiro A Minha Agulha E Faço A Costura Olha Pego Búzio Prendo Junto Com Crochê Na Calcinha Aqui Olha Eu Fiz Eu Preguei Uma Ponta E Outra Do Nosso Búzio Bem Preso Aqui Nosso Biquíni Aqui Eu Só Vou Arrematar Você Pode Arrematar Aqui Por Dentro Também Para Ficar Invisível E Assim Nós Vamos Pregando E Ficou Assim O Nosso Biquíni Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Trabalho Um Grande Beijo E Até O Próximo Vídeo